Olá, eu sou o professor Henrique de Taif, do curso Lógica. Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos. Nós vamos fazer a gravação hoje da aula da resolução da prova do PSC 2019, primeira etapa, prova de Química. Nós vamos fazer as questões, são poucas questões, mas o que é mais importante, vamos tentar discutir o porquê de cada questão ser verdadeira ou falsa. Isso será uma revisão importante, importantíssima e interessante para a gente, ok? Anotem tudo detalhadamente e, vamos lá, só um minuto. Questão 35, ele fala o seguinte, o ponto de ebulição do cloro é de menos 35 graus Celsius, enquanto o do HCl é de menos 84,9 graus Celsius, bem baixo. Já para o bromo, seu ponto de ebulição é de 58,8 graus Celsius, enquanto para o HBr é de menos 67 graus Celsius. A partir dessas informações, é correto afirmar que essa questão é sobre ligações intermoleculares. Vamos fazer uma pequena revisão. Com respeito às ligações, eu posso ter tipo de moléculas que nós chamamos do tipo polar ou do tipo apolar. moléculas apolares podem ser de dois tipos, pode ser ponte de hidrogênio, esse ponte de hidrogênio que nós falamos é hidrogênio ligado a FOM, ou seja, fluo, oxigênio e nitrogênio. Quando não é hidrogênio ligado a FOM, nós temos o que nós chamamos de dipolo-dipolo. E como regra geral, podemos definir da seguinte maneira, né? Tamanho da cadeia, peso molecular. Em resumo, assim, tamanho da cadeia, peso... Podemos colocar como tamanho da cadeia, peso molecular, e quanto maior essas características, maior o grau de polaridade da molécula. Para as moléculas apolares, nós podemos ter a molécula apolar, é quando a molécula não tem polos, é claro. Nós chamamos de dipolo induzido. Forças de Van der Waals. E, embora seja um conceito incompleto, nós também nos referimos a elas como dispersões de London. No entanto, prestem muita atenção agora no que eu vou falar. Eu quero fazer uma correção nisso. Muitos alunos meus têm dito que as dispersões de London se aplicam somente às moléculas apolares. Isso é falso, tá bom? Dispersão de London é quando duas moléculas se juntam e ocorre uma pequena distorção das nuvens moleculares. Só que isso acontece tanto em moléculas polares, quanto em moléculas apolares. Então, não é a exclusividade das moléculas apolares. Embora na molécula apolar você encontrará a dispersão de London, que é esse dipolo induzido, que se forma quando duas moléculas se juntam, ela também existe entre moléculas polares. Então, tanto na molécula apolar quanto na molécula apolar tem dispersão de London. Sendo que na molécula apolar eu só tenho a dispersão de London, ou o que nós chamamos de força de Van der Waals, ou simplesmente dipolo induzido. Então, é uma sutil diferença. É muito importante lembrar disso. Então, vamos tentar anotar os dados aqui. Isso aqui já ficou claro, né? Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Bom, nós já falamos disso. A segunda coisa, deixa eu anotar os dados do problema aqui dessa questão, que é bem interessante. Com respeito a que ele fala do ponto de ebulição do gás cloro. Do cloro, gás cloro. O gás cloro, ponto de ebulição, é de menos 35 graus Celsius. E quando você faz a molécula de gás cloro, que é o ácido clorídrico, o ponto de ebulição é bem baixo mesmo. Interessante isso, porque o Cl2 é uma molécula apolar. E o HCl é uma molécula apolar. Mas só que como ele tem uma polaridade bem baixa mesmo. É por isso que o ponto de ebulição dele é muito, muito baixo. O outro caso que ele nos deu aqui era o bromo, gás bromo, BR2. O BR2 é o altíssimo ponto do bromo. Lembre-se que o bromo, você tem aqui o cloro, flúor cloro, bromo e iodo. E o peso molecular vai aumentando. E quanto mais aumenta esse peso molecular, mais polar fica a substância, por assim dizer. Ah, sim, olha. Observe que confirma aqui, HBR. Menos 67 graus Celsius. Um ponto de ebulição maior do que o do HCl. Confirmando aquela teoria que eu estou falando. Quanto maior o peso molecular de moléculas do mesmo tipo, maior a polaridade dela. Lembre-se que o número menos 67 é maior que o número menos 84. Então vamos analisar as questões que nós temos até agora. Letra A. Apesar das interações de polo-dipolo no HCl, sim, é verdadeiro, serem mais intensas do que no HBR, serem mais intensas? Não, 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 não são. Tanto que o ponto de ebulição, o que define, sabe se você fica com dúvida com respeito a quem é a ligação mais forte ou mais fraca, quando você não lembra a massa molecular de uma substância ou a posição dele na tabela periódica, você pode verificar pelo ponto de ebulição da substância. Por exemplo, HCl e HBR são moléculas polares. Só que o HCl, olha o ponto de ebulição dele, é menos 84 graus Celsius, e o HBR é menos 67 graus Celsius, ou seja, um pouco maior. Significa, portanto, que as forças intermoleculares do HBR são mais fortes do que do HCl. E aqui na questão, ele fala que as ligações, interações de polo-dipolo, sim, é verdade, do HCl, são mais intensas do que no HBR. Eu nem leio o resto, porque está falso. Isso aqui é falso. Então, letra A. Isso aqui é falso. Letra B. Existem ligações de hidrogênio, ligações de hidrogênio, são chamadas pontes de hidrogênio, entre as moléculas de HBR, parei de ler. Ligações de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio ligado a fom, ou seja, flúor, oxigênio, ou nitrogênio. Nesse caso aqui, HBR. HBR não está nesse grupo, então isso aqui é falso. Tá bom. Letra C. Existem forças de polo-dipolo entre moléculas de HCl. Sim, isso é verdade. Entre moléculas de HCl é uma molécula polar. HCl é uma molécula polar. Letra C. Existem forças de polo-dipolo entre as moléculas de HCl. Sim, é verdade. Além de forças de dispersão de London, isso também é verdade. Porque HCl, as ligações que existem entre as moléculas, aqui é HCl com outra molécula de HCl, essas moléculas são chamadas de, essa ligação é chamada de dipolo-dipolo. Isso aqui está normal, está tranquilo. Essa é chamada de dipolo-dipolo. E como eu falei anteriormente, existe, existe a dispersão de London também em moléculas polares. Então, a letra C, ela é verdadeira. Tudo verdadeiro aqui. Letra C, ela é verdadeira. Inclusive, é a nossa resposta. Letra D. A resultante das forças de interação moleculares do ácido clorídrico é mais intensa no ácido bromídrico. A diferença que ele fala, essa resultante das forças de interação, é a diferença de eletronegatividade, por exemplo, que existe no HCl e no HBr. No caso, como eu sei que a polaridade do HBr é maior do que a do HCl, eu sei que essa diferença de eletronegatividade aqui, ela é a favor do HBr. Ela é bem maior no HBr. Consequentemente, quando ele fala que essa resultante das forças de interação aqui é mais intensa no ácido clorídrico que no ácido bromídrico, isso é falso. Isso aqui é falso. E letra E. Aqui a questão verdadeira é essa. Letra E. A molécula de ácido clorídrico, HCl, apresenta um momento de dipolo elétrico menor que o ácido bromídrico. É verdade. Ele apresenta uma polaridade, traduzindo, uma polaridade menor do que o HBr. Vamos terminar de ler. devido à maior eletronegatividade do cloro. Não, é devido, na verdade, ao peso molecular, né? Porque quando você faz... Acho que eu escrevi isso daqui anteriormente. Quando você tem um tipo de molécula... Está aqui, olha. O que define a polaridade ou diferença dessa diferença de dipolo, né? É o tamanho da cadeia e o peso molecular. O peso molecular aqui do HBr é maior do que do HCl. Consequentemente, a polaridade dele ela é maior. Então, em termos bem genéricos, é dessa maneira que nós analisamos. Então, essa última letra E, ela também é falsa. Eu gostei dessa questão. Ela é bem interessante mesmo. Ela tem um referencial teórico bem abrangente e uma belíssima pegadinha. Vamos lá. Próxima questão. Questão 36. Em 2015, o PAC confirmou a descoberta do elemento TNESU, TS, dado em referência ao estado de Tennessee, Estados Unidos. Ele é um elemento transurânico, com massa atômica elevada e altamente instável. Pouco se sabe sobre este elemento e dos compostos que ele pode formar. A configuração eletrônica provável do TNESU é qual? É rapidinho. Uma palavra de cautela. Normalmente, quando nós fazemos isso daqui, teríamos uma tabela periódica. Essa tabela periódica, ela indica o total de elementos que eu vou ter aqui dentro do sistema. No caso, observe aqui que a gente posta, ele quer que nós escrevamos a configuração eletrônica deste elemento químico, TS, de número atômico 117. Observe que ele deu a fórmula aqui de acordo com o que nós chamamos de configuração baseada no gás nobre. Você verifica qual é o gás nobre e depois verifica o resto da configuração. Vou colocar bem aqui nesse canto uma tabela. Só um minuto. Pronto, está aqui. Uma tabela periódica bem simples. Não é das melhores, mas dá para dar uma ideia. Vamos colocar aqui. Quando ele fala configuração de gás nobre, senhores, observe aqui que ele começa com o Radone. Ele começa aqui com o Radone e depois termina a configuração até chegar em 117. Nós temos que marcar qual dessas questões é verdadeira. Tá bom? Observe aqui que o Radone tem número atômico 86. O que significa? São 86, nós chamamos, 86 elétrons, mais isso daqui até chegar a 117. Nós temos que fazer isso de tal forma que seja a configuração correta. Mas como esse elemento é muito grande, eu aconselho, sinceramente, é fazer a configuração eletrônica normal. É o que nós vamos fazer agora. E vamos descobrir qual dessas tem esse final que vai bater com uma dessas questões. Tá bom? Então vamos fazer isso. Deixa eu apagar isso daqui. Já. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um diagrama de Pauling para a gente poder usar como referência. Muito bem. Estão aqui todos os elementos, todos que nós precisamos. Bora fazer a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Eu vou fazer isso aqui até chegar ao nosso número atômico, tá bom? Porque o elemento que nós queremos é o elemento TS de número atômico 117, tá bom? 4p6, 5s2, 4d10, 6, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Eu não estou ficando doido não, pessoal, porque 117 vai dar quase todo o diagrama. Quer ver? Vamos fazer aqui o cálculo, tá bom? Vamos lá. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 20, aqui 30, pra cá 38, depois 38, 48, aqui 56, 56 mais 14, 70, aqui 80, aqui 88, 88 mais 14, 102, 102, 102 mais 10, 112, e 112 mais 6, daria 118. Só que eu não quero 7p6, esse último aqui, eu vou modificar, vai ficar 7p5, de modo que dê, no final, 117. então a configuração final do nosso amigo, tem que ficar como? Começando daqui, né? Tem que ficar 7s2, deixa eu me colocar aqui em cima, pra ficar mais fácil, tem que ficar 7s2, 5f14, 6d10, e 7p5. A resposta que mais aproxima disso, é exatamente a letra, 7s2, 5f14, 6d10, 7p5. Olha, essa aqui, que é a letra C. Radone, a configuração do Radone, que são 88 elementos, até o nosso cidadão lá, 86 elementos, aliás. Então, é essa configuração, eu gostei dela, bonitinha, essa questão. Vamos lá, próxima. Das alternativas a seguir, qual técnica de separação se baseia na diferença de volatilidade das substâncias a serem separadas? A diferença de volatilidade normalmente se refere a líquidos. Volatilidade é a capacidade de uma substância passar do estado sólido para o estado líquido para o estado de vapor. Normalmente nós utilizamos esse conceito de volatilidade para substâncias que tem baixo ponto de ebulição, como por exemplo, álcool, éter de petróleo, assim por diante, cetona, que a gente usa para limpar o esmalte da unha. Então, normalmente é nisso, a diferença é relacionada a líquidos. Então, vamos verificar aqui. Letra A, a gente quer separar líquidos, então, beleza. Líquidos que se misturam, claro. Letra A, filtração. Não, filtração não, falsa. Porque a filtração é a separação de um sólido e de um líquido que não se mistura. Por exemplo, o sólido insolúvel, né? Por exemplo, a borra do café. A borra do café, quando você joga o café na água, a parte solúvel, ela se dissolve na água, mas fica a borra no fundo, que é a parte insolúvel. Aí você utiliza um papel de filtro, ou seja, filtração, e separa a parte sólida do líquido. Letra B, destilação. Sim, destilação, claro. A destilação, ela pode ser utilizada para separar um sólido de um líquido que são que são solúveis entre si, por exemplo, água e sal ou líquidos com pontos de ebulição de diferença. Por exemplo, cachaça. Você tem o cachaça, que é a mistura de álcool, o caldo de cano de açúcar fermentado e outras substâncias, você separa isso como? Você separa por destilação. Quando você faz a destilação, você consegue separar todos os componentes dessa mistura. Mistura de líquidos, né? Por diferença de pontos de ebulição. Na verdade, não seria nem destilação simples, seria o que nós chamamos de destilação fracionada. Mas, seria o caso aqui, verdadeiro. Letra C, evaporação. Não. A evaporação é quando você consegue separar o sólido de um líquido também solúveis, mas só que você recupera apenas o sólido. Por exemplo, nas salinas, você prende a água do mar e você deixa o sol, esquenta aquela água e ela evapora, deixando o sal lá. Então, esse é o processo de evaporação. Uma separação por, claro, por diferença de ponto de ebulição, mas só que você não recupera os componentes, todos os componentes, só um deles. Extração por solvente. Extração por solvente é como se fosse, é falso isso aqui, isso aqui é como se fosse fazer um chá. Quando você faz um chá, você coloca a água quente, a água quente, ela pega o chá, dissolve a parte solúvel do chá e deixa a parte sólida do lado. Isso aqui é extração por solvente, onde solvente, nesse caso, é água. Então, não é o caso. Cromatografia por papel. A cromatografia, ela é mais um método de identificação de compostos que existem em determinado material e normalmente utilizado para separar pequenas quantidades de sólidos que existem. Por exemplo, você utiliza a cromatografia para separar os componentes que existem numa tinta. Quando você consegue separar os componentes que existem nessa tinta, você vê a trilha de cores diferentes significando substâncias diferentes que existem naquela mistura. Então, para o caso que ele está falando que é separação por diferença de volatilidade, só cabe a letra B que é o processo de destilação. Essa é a resposta. 37. Questão agora 38. O manganês é um dos dez elementos mais abundantes na crosta terrestre, com concentração geralmente superiores a 0,1% em peso na crosta continental média. Em ambientes naturais, a atividade hidrotérmica, intemperismo continental e precipitação química em soluções alcalinas são os principais processos responsáveis pela mobilidade do manganês. Similarmente, aos óxidos hidróxidos de manganês, os silicatos de manganês como a brownita, que tem fórmula geral 3, Mn2, O3 multiplicado I, perdão, I, M, N, S, e O3 são minerais muito comuns em diferentes ambientes geológicos, porque sua formação ocorre por vários processos geológicos. Que legal. Determine a porcentagem de manganês na brownita e seus estados de oxidação do manganês, é claro, na ordem de apresentação da fórmula. Ele deu as massas moleculares aqui e temos que usá-las. A parte mais difícil dessa questão, sinceramente, é calcular o peso molar das substâncias. Sinceramente. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever a fórmula do nosso composto. O nosso composto, a fórmula dele é 3, Mn2, 3, Mn2, O3, Mn, SiO3. Vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui? A primeira coisa, como ele quer saber a porcentagem de manganês nesse caso, isso aqui é bem simples, é um cálculo estetométrico bem simples. O que eu vou fazer aqui é calcular a massa total do composto, dizer que isso vale 100%, e depois vou calcular, vou colocar, comparar com a massa do manganês que existe aqui dentro. Eu vou chamar isso de X e vou descobrir a porcentagem. É bem simples, não é verdade? Vamos lá. Quantos manganês? Em primeiro lugar, vamos lá. Manganês. Vou fazer o elemento por elemento, que eu acho que é mais chique, tá? Manganês. Eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 1, mais 1, 7 manganês, né? Então, você quer ficar 7 manganês. A massa do manganês é 54,94. Então, nesse manganês, nessa substância aqui, então, é 7 vezes 54,94. Isso aqui vai ser igual a 384,58 gramas só de manganês. Agora, oxigênio. Um pequeno detalhe, é relativamente simples quando a gente está colocando aqui, é porque, do jeito que está aqui essa questão, eu tenho os elementos manganês, oxigênio, e, é claro, o silício. Então, eu vou fazer passo a passo, tá? Oxigênios, quantos eu tenho? Aqui eu tenho 3 vezes 3, 9, 9 mais 3, daqui 12. Eu tenho 12 oxigênio. A massa do oxigênio é quanto? A massa do oxigênio está aqui, 15,99. Importante utilizar os dados do problema, tá? Com todas as vírgulas, com todos os materiais. É, eu sei que é chato mesmo. Vezes 15,99, isso aqui vai ser igual a quanto? A 191,88 gramas de oxigênio. E, finalmente, o silício. Vai ficar como? Só tem um silício, que é esse rapaz aqui. A massa do silício, ele falou que é igual a 28,08. Aqui a massa do silício, 28,08. Isso aqui vai dar 28,08. Somando tudo, a massa molar dele, continuando, continuando, aqui a massa molar, né, no caso, é só fazer o cálculo, vai ficar 384,58 mais 191,88 mais 28,08. Isso aqui vai ser igual a 604,54 gramas. Aí o cálculo é assim. Não esquece que eu tô fazendo a primeira parte, a porcentagem de manganês. Então vai ficar o quê? 604,54 gramas é a massa molar dessa substância, que chama-se braunita. E isso equivale a quanto? Equivale a 100%. A massa de manganês, consequente, a massa de manganês presente nisso é isso aqui, olha, 384,58 gramas. Isso equivale a que porcentagem X? Nesse caso, quanto vai dar? 384,58 vezes 100 dividido por 604,54. Isso aqui vai ser igual a 63,6%. Resposta certa já seria a letra E. Ele pergunta também os óxidos, os noxes, esses óxidos. O primeiro óxido que ele tá falando é o Mn2O3. Esse 3 vem pra cá, esse 2 vem pra cá, esse Mn é 3+, consequentemente, o outro MnSO3 que é silício, a carga aqui é 2 menos e aqui tem que ser 2 mais porque não tem carga como foi cancelado, aqui tem que ser mais 2. Consequentemente, a resposta vai ser letra E. Oi, seu Carlos, bom dia. Então, é esse o valor. O valor é 63,6%. E o manganês vale mais 3 e o outro manganês vale mais 2. A resposta certa, é a letra E. Próxima, são mais 2, é rapidinho isso aqui. Energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo específico, medida em kJ por mol, que é uma unidade de energia. Para qualquer átomo, os elétrons de valência mais externos terão energia de ionização mais baixas do que os elétrons do núcleo da casca interna. à medida que os elétrons, que mais elétrons são adicionados a um núcleo, os elétrons externos ficam protegidos do núcleo pelos elétrons da casca interna. Isto é chamado de blindagem eletrônica. O gráfico a seguir mostra a energia de ionização da remoção sucessiva dos oito primeiros elétrons de um determinado elemento. Que provável elemento é esse? Olha, energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Quando você, por exemplo, se um átomo tem três elétrons na última camada, você tem a primeira energia, 100 kJ. Tirou o segundo elétron, 200 kJ. Tirou o terceiro elétron, 400 kJ. Aí acabaram os elétrons daquela camada. Aí você tira o quarto elétron, que obviamente é de uma camada mais interna. Vai dar um pulo para 1.400, 1.600. Sabe? Você percebe uma diferença significativa. Isso aqui mostra que você ultrapassou a camada. No nosso caso aqui, nós temos, vamos analisar, nosso caso aqui, vamos analisar. Nosso caso aqui, nós temos esse cara aqui. Tirou um elétron, ok. Tirou outro elétron, subiu, subiu um pouquinho. Tirou outro elétron, subiu, mais nada espetacular. Aqui, está subindo. Observe que está subindo de maneira bem uniforme. Eu tirei seis elétrons e subiu a carga aqui de maneira relativamente uniforme. Mas quando eu vou para o sétimo elétron, eu dei um pulo. Isso aqui significa que mudou de camada. Então, esse átomo qualquer, esse átomo genérico, é um átomo que tem necessariamente seis elétrons na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência. Então, quando ele pergunta que provável elemento deve ser esse, deve ser um elemento da família 6A, a família 16 da tabela periódica. Porque esse elemento, ele tem seis elétrons na última camada. Vamos analisar aqui. Pode ser o flúor? Não. O flúor da família 7A. Pode ser o potássio? Não. O potássio da família 1A. O enxofre? Pode ser, porque o enxofre é da família 6A. A resposta certa é a letra C. Estrôncio? Estrôncio da família 2A. E o argônio é um gás nobre, a família 8A. Consequentemente, a resposta tem que ser a letra C. Questão 40. Considerando as moléculas SCl2, SO3 e SOCl2, assinale a alternativa que indica as geometrias dessa molécula na ordem dada. SCl2. Muito bem. Aqui tem para eletrônico, cloro, cloro. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma molécula de que tipo? Eu tenho uma molécula angular. Dê uma revisada, por favor, na minha aula de ligações intermoleculares e geometria molecular. É muito interessante, bem legal. SO3. O SO3 é S dupla O. Um para eletrônico para cá, outro para eletrônico para cá. Beleza. Todos os pares eletrônicos do enxofre foram utilizados e não tem mais. Então, quando tem isso daqui, isso aqui é trigonal. Isso aqui é trigonal. Plana. Apenas relembrando que aqui é angular, geometria, porque sobrou esse átomo. Então, forma um ângulo dessa estrutura aqui. SOCl2. Aqui é enxofre, SOCl2. Resposta certa. S, aqui, cloro, cloro, dupla O. ainda tem para eletrônico sobrando. Isso é uma pirâmide. Isso aqui é uma trigonal piramidal. Resposta certa seria a letra P. Bom, isso aqui foi um excelente resumo dessa prova de PSC, primeira etapa de química. 2019. É isso. Pessoal, vamos continuar estudando. Abraço. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4,